Oi gente, aqui é a Bistar, muito antes de dar mais um vídeo bom galera, dessa vez eu tô aqui num servidor muito legal mesmo, chamado Lapsland, ou Lapsland, sei lá, do jeito que você preferir falar, beleza? O IP vai tá na descrição, é um servidor muito legal galera, eu quero mostrar esse servidor pra vocês, por quê? Porque eu vou começar a jogar neles, e eu queria que de vez em quando vocês entrassem pra poder jogar comigo e tal, essas coisas, beleza? Então é o seguinte galera, quando você entra no servidor, é um servidor de mineração e PVP, eu amo esse tipo de servidor, há um tempo atrás, antes de eu ter o canal, eu só jogava nesses servidores, e agora eu vou começar a jogar nesse servidor aqui, beleza? Eu tava há um pouquinho de tempo, eu tava procurando servidores desse tipo pra poder jogar, e finalmente eu encontrei, beleza? Quando você entra no servidor, você dá barra kit Lapsland, que é assim né, aqui, eu já dei, então só pode ser pego uma vez, você recebe o quê? Um set de protection 6, e uma espada sharpness 6, a fire aspect 6, uma picareta alpesaça, e 10 maçãs do capiroto, beleza? Aí você fala, ah Bibi, então é muito opê, você chega e já pega isso aqui, não velho, é simplesmente o servidor dá uma ajuda pra você, você querer jogar nele, e é bem da hora mesmo Então é o seguinte, você pega isso aqui, e isso aqui é muito raro, velho, então você perder isso aqui é complicado, mano, isso aqui é realmente muito bom, é bem difícil de perder Então é o seguinte galera, temos aqui, PVP, loja, portais e minerar, primeiro eu vou mostrar a aba de portais, beleza? Vamos vindo aqui, agora eu não consigo mais correr, olha que legal, ok? Temos esses impulsos aqui, as quis, as quis, as quis que ajudam a gente, né? Então beleza, temos aqui a sala de portais, ok? Ah, lembrando que o servidor é totalmente sem lag, ok? Totalmente sem lag, é muito legal mesmo Ahn, entra uma galera no servidor, velho, entra uma galera, tá ligado? Ahn, tem 100 pessoas online agora, o máximo é 350, é um bom, é muito bom mesmo Ahn, tá pra abrir aqui o mob spawn ainda Temos aqui a loja, eu vou entrar depois, depois eu mostro lá que tem o portal da loja Temos aqui a arena de gelo, que eu vou mostrar pra vocês Olha só, você pode entrar, tirar o PVPzinho Isso aqui é lag do meu PC, beleza galera? Meu PC tá dando uns lags tremendos, é porque tipo, tá com muito vídeo E eu preciso apagar os vídeos do PC Mas isso aqui, o servidor é bem liso mesmo Deixa eu voltar pra sala de portais Né? Vamos lá Ahn, ok, tem que esperar 5 segundos, né? Muito bom esse esquema de 5 segundos Eu gosto Ahn, deixa eu ver se é pra cá Ahn, eu não sei se é pra cá Pera aí, opa Ah, beleza Pela impulso Ok, aqui é pra cá mesmo Ok Vamos lá, vamos vindo mais pra cá E beleza Ok Ok Ok, eu tô sem correr aqui, velho Meu Deus, precisava de uma comidinha Vamos lá Entrei aqui Temos então a loja A arena de gelo A arena de deserto Eu vou mostrar pra vocês Olha só que linda A arena de deserto Muito legal Eu não consigo ver tudo aqui, velho Não consigo ver tudo E eu não vou entrar nem ferrando Porque senão Eu vou perder esse set inteiro E eu não tô afim de fazer isso, né? Então vamos lá, voltar Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Então beleza Galera Esse servidor aqui tem uma Uma staff muito boa Sempre tem alguém no servidor aqui Pra dar uma ajudada, né? Tipo Pra poder ver hack Essas coisas O servidor é pra Minecraft pirata também, beleza? Então você pode entrar se você for Não tiver Minecraft original Aqui nós temos então Arena de deserto A mina PVP Basicamente aqui você pode ver tudo, né? Pode ver tudo Mina PVP, galera É uma coisa que eu gosto Pra caramba, velho Por quê? Porque às vezes tá ligado O cara tá minerando Aí ele tá com um pack de dima assim Chega lá, mata ele E ganha tudo pra você, velho É muito legal mesmo E rola um PVP frenético aqui Temos esses esquemas dos clãs, né? Bem legal mesmo E você pode entrar aqui de boa Muito, muito divertido, velho Muito divertido Ok Voltamos aqui pro spawn Deixa eu ver Eu acho que é pra cá É pra cá mesmo Muito bom, cara Eu curto demais esses servidores assim E eu vou jogar demais tudo aqui, velho Então Se você falar assim Ah, eu quero jogar com você, Bibi Entra nesse servidor que eu sempre vou estar online, beleza? Vamos lá Então Loja Arena de gelo Arena de deserto Mila PVP Arena Arena Ah, isso aqui Ah, isso aqui é Tá em construção ainda, galera Tá em construção Arena gladi Provavelmente não vai dar pra entrar Oh, deu pra entrar Beleza Ah, isso aqui Só que ainda não tá liberado Então Eu não sei de quanto e quanto tempo Mas Junta os clãs, galera E o clã que vencer essa batalha gigante Ganha dinheiro, tá ligado? Ganha dinheiro E é bastante dinheiro Então é bem massa mesmo Ah A galera tá me seguindo aqui, velho Olha que da hora que é a arena, galera Vocês vão curtir Demais esse servidor, velho Eu curti Fala a verdade Eu curti pra caramba, beleza? Ah Olha Como assim? Olha Que demais, cara Muito bom, muito bom Vamos lá Ok Eu não tinha visto isso ainda, ó Oi Deixa eu ver Ó, aí aparece Nossa Isso aqui é lindo demais, velho Isso aqui é muito legal Curti esse sistema Esse plugin, né Curti pra caramba Gostei, velho Gostei Beleza Vamos então Acabou tudo lá, né? Acabou tudo dos portais Agora aqui que tem Temos a loja Só falta mostrar pra vocês a loja Que eu vou mostrar agora Caraca, velho Eu não consigo ir Aqui, eu acho que é pra cá Se eu não me engano, né? Deixa eu ver Ok Aqui é pra cá, né? Não, aqui é o minerar Que eu já mostrei pra vocês Não sei Não sei se eu já mostrei pra vocês Acho que não, velho Eu só mostrei o portais, né? Ok O minerar é muito da hora Você pode minerar sem PVP tranquilamente Obviamente que os itens que você pode pegar lá na arena com PVP São mais valiosos que a arena normal aqui Olha a galera aqui minerando Na frenectividade aqui do bagulho Olha só, galera Quebra bem rapidão mesmo E com isso que você pega Você pode vir aqui E vender essas coisas E conseguir dinheiro, né, velho? Bem da hora mesmo Aqui não dá pra vender Se eu não me engano, né? Aqui não dá pra vender Mas em outros lugares dá, galera Ou aqui Pera O cara vendeu aqui, velho? Como assim? O cara ficou... Ah, não Tudo bem Vamos lá Vamos então voltar pra cá Ok Vamos vir pra cá E só falta mostrar pra vocês a loja, velho A loja é um lugar bem legal mesmo Vamos lá Eu acho que é pra cá a loja, mano Deixa eu... Kit PVP Será que eu consigo pegar? Consegui pegar Beleza Então eu já vou parar de comer aqui Vou parar de... Ah, eu coloquei minha calça Não quero colocar calça, não Kit PVP normalzão Que você pode dar a cada Deixa eu ver quanto tempo, né? Você precisa esperar É, não falo tempo Mas você precisa esperar um tempinho E aí você vem com esses que... E tem isso aqui Um arco Uma espada Um set protection Um de ferro E também 32 flechas, beleza? Então... É bem legal mesmo Agora só falta mostrar a loja pra vocês Que é pra cá Ok Agora já podemos correr na velocidade Do Krauss Aqui, beleza? Ok Ok, 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 ok Beleza? E chegamos aqui na nossa loja A loja é um lugar bem da hora mesmo Que você pode vender os seus minérios Você pode fazer várias coisas, mano Várias coisas Você pode comprar sets encantados Você pode comprar itens pra fazer a sua casa É bem legal mesmo, mano É muito divertido o servidor Meu Deus, mano Eu tô ansiosa pra começar a jogar Eu entrei pela primeira vez nesse servidor Dei uma olhada Achei muito legal mesmo E... Eu quero começar a jogar muito urgentemente nele Porque é muito da hora, velho Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Ah, lembrando que... Lembrando que eu vou fazer um vídeo falando Mas eu já queria avisar pra vocês Que dia 24 de abril Nós teremos uma live stream Às 19 horas, beleza? E eu vou jogar nesse servidor aqui Então, você já pode ir jogando aqui Já pode ir conseguindo as suas coisas Pra quando chegar a live stream Você já tá naquele jeito, né, velho? Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Seu favorito, se inscreva no canal O IP vai estar na descrição Pra quem quiser ir lá Vai estar o site também na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e... Falou! E aí E aí Tchau.